Quero defender uma outra tese sobre a filosofia mesmo, que é a seguinte, uma filosofia, ela nunca se reduz a teses e argumentos, nem quando parece que só estão fazendo isso. A gente tem que entender essa outra coisa, para além da parte doutrinária, lógica, argumentativa. É isso, eu quero pensar, a partir do banquete de Platão, o que é a filosofia e como praticar a filosofia, nas suas variadas formas, como ela se constitui e como ela pode se constituir. E aí a primeira coisa é isso, o que é filosofia? Na verdade, quando a gente fala em filosofia, várias pessoas estão falando de coisas diferentes. Eu já falei isso para vocês, eu classifico, eu faço um esquema de três jeitos que a gente pode entender a filosofia. Filosofia como crítica, ou seja, a gente vai fazer não só crítica social, crítica dos costumes, mas crítica das doutrinas filosóficas também. A gente vai ver a validade, pesar os argumentos e, no final, mostrar a sua insuficiência. Essa filosofia como crítica, ela está sempre ligada, de alguma maneira ou de outra, a algum nível de ceticismo. É um tipo de filosofia muito praticada atualmente, mas era praticada na antiguidade também, na academia de Platão. Na academia de Platão, algumas gerações depois da morte de Platão, se tornou uma academia cética, inclusive, a palavra ceticismo, cético, vem do grego, skepsis, que significa procurar, investigar. O que é um cético no sentido grego? Alguém que está sempre avaliando os argumentos e concluindo que eles não conseguem provar aquilo que eles querem. Então, um filósofo cético acadêmico, ele ficava estudando todos os argumentos, todas as doutrinas dos filósofos, igual a gente faz aqui hoje em dia, sem chegar a pensar que esses filósofos encontraram algo de verdadeiro a ser defendido. O segundo tipo de jeito de se fazer filosofia é pensar a filosofia justamente como uma investigação que diz respeito a teses e argumentos. A filosofia vai pensar racionalmente a realidade até suas últimas consequências e vai buscar a verdade das coisas. Então, um filósofo analítico, ele está fazendo é isso, ele está querendo saber até onde é válido, é defensável, é verdadeiro aquela tese. Ele quer saber quais são os argumentos, quer refletir nos argumentos. E isso talvez seja a visão mais comum do que é filosofia. Mas em terceiro lugar, quando principalmente a gente vê o que os antigos faziam, a gente pode pensar que a filosofia é também um modo de vida. Um modo de vida segundo a razão, que implica em uma postura crítica, que implica em construir teses e pesar argumentos, mas que é mais do que isso. E como eu falei para vocês, esses três modos de se pensar a filosofia, eles já aparecem em Sócrates, na figura de Sócrates construída por Platão, nos vários diálogos. Sócrates, e isso é interessante, como eu falei para vocês também, Platão, ele define para nós o que é a filosofia, como eu disse para vocês, a palavra filósofos, no século V, ela significava o amante de uma cultura geral. E é assim que aparece, por exemplo, nesse sentido, num contemporâneo de Platão, que é Isócrates, que era um retórico, mas achava que o cultivo da filosofia era útil para o retórico, que é justamente essa cultura geral. É em Platão que o filósofo vai ser entendido tal como a gente entende hoje. E aí vamos projetar essa definição, essa noção de filósofo para pensadores anteriores, chegando até Tales. Mas é em Platão que as pessoas começam a associar essa palavra a esse tipo de ofício, de existência, de uso da inteligência. E Platão consegue fazer isso, como eu já disse para vocês também, porque ele não está simplesmente falando o que é a filosofia, mas ele está mostrando narrativamente. Sócrates, o Sócrates de Platão, tal como Sócrates de Aristófanes, é um personagem de uma narrativa. Os diálogos, eles podem ser entendidos até como uma peça. Você pode pegar um ator para cada personagem do diálogo e encenar. É uma peça na qual o acontecimento central é filosófico, mas sempre tem um contexto dramático, por mais que seja brevemente aludido. Sempre está lá. E a gente está vendo Sócrates no exercício da sua razão. A gente está vendo o que o filósofo é, o que um filósofo faz, e se encantando com a figura de Sócrates, se apaixonando pela figura de Sócrates, a gente decide também que a gente quer ser parecido com ele, ou seja, fazer filosofia. É por isso que eu defino filosofia como imitação de Sócrates. Imitatio Sócrates. O Sócrates platônico que foi construído narrativamente nos diálogos. E é interessante, o modo como cada pessoa ou grupo vive a filosofia, no fim das contas, vai condicionar o modo como cada pessoa vai ler a filosofia. Então, esse ambiente universitário francês, no qual o método estrutural foi desenvolvido, ele, no fim das contas, era um ambiente cético. As pessoas estudavam história das ideias. Algumas delas podiam gostar de algum filósofo contemporâneo. Sei lá, muita gente gostava do Bergson. Mas, em geral, as pessoas estudavam os filósofos do passado, tirando uma exceção ou outra de historiador da filosofia francesa, tipo Etienne Joulson, que ele, de fato, achava que São Tomás de Aquino chegou em verdades perenes. Mas, assim, era mais uma história das ideias mesmo. Pensar, tentar entender qual era a ideia que pessoas de um tempo do passado defenderam. Inclusive, para soar mais rigoroso, não era de bom tom nem fazer uma crítica ou falar que é verdadeiro. Isso é engraçado, né? Isso acontece. Isso, para mim, é uma pequena corrupção da função da vida intelectual no meio universitário, que é muito comum. Você vai na letras, você pode falar qualquer coisa sobre um texto literário, menos se ele é bom ou ruim, que é a coisa principal. É um texto literário. A gente lê para achar bom. E a gente vem para a filosofia, a gente pode falar qualquer coisa sobre um texto filosófico, menos se ele é verdadeiro ou falso. E a gente estuda filosofia para conhecer a verdade das coisas. Então, a gente chega em um lugar e a coisa principal não pode fazer, não é de bom tom. Ela é tão importante que ela não é de bom tom. Isso é muito curioso. E, para mim, isso, de fato, sim, é uma pequena corrupção da vida intelectual na universidade que traz consequências ruins, mas que é fácil de consertar também. É só a gente chegar e fazer isso. Não tem nenhum segredo. É só a gente começar a ler os textos literários e ver se é bom ou ruim os filosóficos e tentar ver o que tem de verdade neles. Ninguém vai ficar contra a gente e nem nada. Mas é só a questão de querer fazer isso, porque é o que a gente quer fazer na verdade. Mas, então, o método estrutural, ele reflete muito essa noção da filosofia como crítica. E é muito comum, a gente vê nesse pessoal que estuda filosofia via método estrutural, eles entendem muito os filósofos, mas eles não sabem dizer se aquilo é verdade ou não. Como eles veem as estruturas, eles acham que essas estruturas são meio arbitrárias. Por que o filósofo dividiu, sei lá o quê, em três partes e não em quatro? Não tem um argumento, é arbitrário. A estrutura é arbitrária para eles e, portanto, a filosofia não está chegando a uma verdade. Mas isso aí, na verdade, já está pressupondo essa conclusão a qual eles chegam muitas vezes. Eu já vi o pessoal que mexe com o método estrutural falar isso. Na verdade, já está pressuposto no modo de vida, que é o modo de vida do sistema universitário. Você vai dar aula sobre cada filósofo, tentar explicar ele do melhor jeito, do jeito mais rigoroso, mas não vai falar se é verdade ou não. Porque isso pode, de algum modo, contaminar também para o estudante o juízo, etc. Então, tem esse modo... O modo de vida do professor universitário francês do século XX condiciona o método de leitura estrutural. Aí você pega o pessoal de língua inglesa. Eles são muito mais práticos. Os ingleses são muito mais práticos. Eles querem saber a verdade das coisas e essa verdade não pode ser muito profunda e muito abstrata, não. Eles são sempre empiristas, até quando eles não são. É muito engraçado. E aí a filosofia analítica é isso. Não quero saber de frescura, de algo de Platão, não quero saber de conversinha para lá e para cá. Qual que é a tese, qual que é o argumento? É isso. Qual que é a tese, qual que é o argumento? Não enche o saco. Isso é filosofia analítica. E isso é bem... Essa visão pragmática desse pessoal de língua inglesa. Que é se querer ser muito claro, querer ser objetivo. Você pega um texto francês de filosofia, é uma experiência literária. O pessoal enrola, escreve bonito, faz digressão. A hora que a gente está precisando, sei lá, terminar o mestrado e tem que ler um monte de artigos, a gente vai nos de língua inglesa porque eles vão chegar direto no ponto. Os franceses vão enrolar para caramba. É aquela hora que a gente tem tempo. Abre um vinho, toma. Aí é legal. A maior que a gente está com pressa é só bibliografia de língua inglesa mesmo. Então, o modo como a gente vive a filosofia, na verdade, condiciona o modo como a gente lê. E aí é interessante. Tem esse grande filósofo do século XX, que é o Alasair MacIntyre. Ele tem esse livro que é um dos grandes clássicos da ética contemporânea, que é o Depois da Virtude. E ele começa fazendo uma experiência mental. Ele fala assim, imagina que uma sociedade no futuro, que é a nossa sociedade, é mais ou menos assim, eu não estou falando os detalhes, eu vou falar errado, mas a ideia é mais ou menos essa. Nossa sociedade é destruída e aí os seres humanos do futuro, tentando entender quem éramos nós e o que a gente fazia, tudo que eles têm são os livros que sobraram. E dão os livros todos, pedaços de livros e alguns poucos livros. E eles vão tentar reconstituir. E ele fala, imagina o quanto que eles vão conseguir reconstituir. Eles só estão lendo o negócio. Coisas que eles vão, muitas vezes, entender assim, de um modo muito abstrato, como se fosse uma discussão puramente racional, uma coisa que, às vezes, tinha um contexto real, concreto, político, sei lá, muito efervescente. Mas isso foi perdido, o contexto foi perdido. E a gente só tem o texto. E aí o texto parece ser uma coisa abstrata, parece ser uma coisa desligada da realidade, mas, na verdade, o que acontece é que a gente não tem o contexto a partir do qual esses textos foram escritos. Entendeu? E ele fala, isso, que ele acabou de fazer a gente imaginar, é o que aconteceu com a ética. Ele fala o seguinte, olha, ética, na antiguidade, na Idade Média, era uma coisa que tinha um contexto todo social, cultural e tal. Uma certa visão que foi perdida na modernidade e aí, quando a gente lê os textos dos antigos, a gente não entende direito o que eles estão falando. O McIntyre, ele tem essa base, ele, no começo da carreira, ele era um marxista, depois ele virou um aristotélico, um grande leitor de São Tomás de Aquino, mas, então, ele sempre continuou até essa percepção de que, para entender uma ideia, você tem que entender o contexto concreto, a estrutura na qual isso surgiu. não está fazendo um marxismo tradicional de pegar estruturas econômicas, não, mas ele está pensando assim, você tem uma ideia, você tem um lugar concreto de onde ela surgiu e você tem que saber que lugar que é esse para entender a ideia. E eu acho esse, de fato, um método muito bom e eu acho que isso que ele está falando da ética vale para a filosofia como um todo dos antigos, vale para a metafísica também. E mais ainda, é interessante, quando a gente pega o McIntyre e compara com o Pierre Hadot, esse estudioso que falou da filosofia como modo de vida, a gente vê que a ética dos antigos tinha a ver com o modo de vida filosófico. E olha só, muita gente, e muita gente que eu respeito, vai falar assim, isso vale para alguns filósofos antigos, tipo estoicos, epicuristas, plotino, mas, por exemplo, para Aristóteles não vale, na verdade vale. a ética de Aristóteles, ele fala lá do modo de vida, como que é o modo de vida feliz e virtuoso para todo mundo que é um cidadão de uma cidade grega. Então, assim, uma das felicidades humanas é a vida segunda virtude. Mas ele fala a vida superior, a felicidade superior é a felicidade de quem vive a vida teorética, ou seja, o filósofo. E não é que o filósofo não precisa das virtudes que o cidadão virtuoso tem, ele precisa, só que ele tem essas virtudes e tem alguma coisa a mais. Então, na verdade, é por isso que as pessoas acham que Aristóteles não está falando de modo de vida filosófico, porque boa parte do modo de vida filosófico é ser uma pessoa virtuosa, normal. Mas, além disso, tem uma parte específica, que é as virtudes contemplativas e tal, que é o que ele vai falar no fim da ética. Então, ele está falando de modo de vida filosófico também. Mas o filósofo Aristóteles, ele é aquela pessoa que chega no ápice da realização humana, ele realiza as potências humanas no nível máximo. Então, é claro que ele vai ter a virtude que todo mundo tem e mais ainda. Essa é a ideia. Porque é uma ideia platônica, na verdade, porque Aristóteles é um grande platônico. Apesar do quadro do Rafael ter enganado todo mundo. Então, a ética para os antigos, quando eles estão falando de ética, estão falando assim, o que é ética para os antigos? É pensar como viver para ser feliz. Felicidade no sentido de eudaimonia, que eu falei para vocês, que é uma vida bem realizada. A filosofia é esse caminho através do qual a gente vai viver essa vida humana bem realizada, na sua plenitude. Porque ser um ser humano é ser um animal dotado de inteligência. Então, a gente tem que usar essa inteligência na sua plenitude. E as pessoas que não usarem, tudo bem, mas elas não estão vendo a plenitude da felicidade. Então, a filosofia, a ética antiga, ela vale para todo mundo, mas ela está falando especialmente e sobretudo para o filósofo, que é a pessoa que quer percorrer o caminho da vocação humana até suas últimas consequências. Então, a ética antiga, ela sempre deve ser entendida no contexto do modo de vida filosófico que o autor ou que a escola está propondo. mas como eu falei para vocês, isso vale para todos os textos antigos. E aí, o Pierre Hadot, esse autor que falou tanto sobre filosofia antiga, é interessante, ele é uma das grandes inspirações do Pierre Hadot, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo que o Pierre Hadot é o último dos filósofos existencialistas. Ele se formou na França na época do existencialismo e ele é muito influenciado. Você pega o texto dele, ele está usando para falar dos antigos a linguagem dos existencialistas mesmo. Mas, ele é muito influenciado pelo Wittgenstein também. Uma leitura muito própria dele, do Wittgenstein, que não é a leitura dos analíticos. É Wittgenstein como modo de vida mesmo. E, inclusive, a palavra, a expressão modo de vida vem da expressão forma de vida do Wittgenstein. Mas, para o Pierre Hadot, então, os textos antigos, ele pega essa noção de jogos de linguagem e de formas de vida. Eles sempre partem de uma forma de vida, eles têm todos esses pressupostos de um jogo de linguagem. Isso significa o seguinte, você não pode pegar o texto e ler como se fosse uma razão abstrata ou desencarnada. O texto sempre está sendo escrito em um contexto, tendo em vista um tipo de leitor específico. Isso em Plotino é muito claro. Tem texto que é dedicado para um grupo maior de pessoas, para as pessoas se encantarem com a proposta filosófica do platonismo. Tem outros textos que são voltados para discípulos que estão pensando em uma questão muito específica, muito técnica. Os outros filósofos também, inclusive Platão, às vezes, ele escreve uma coisa, os autores antigos, que parece contradizer uma ou outra que eles escreveram, mas quando eles escreveram essa coisa, eles estavam querendo provocar um certo efeito no leitor. E a gente, às vezes, quando não percebe que o texto filosófico antigo ele visa causar um certo efeito na alma do leitor, às vezes, a gente não consegue interpretar direito o que ele está fazendo. Então, por exemplo, o Marco Aurélio, nas meditações, ele fala o tempo todo como esse mundo é passageiro, como a vida é dolorosa, como tudo é vaidade, para usar a expressão do Eclesiastes e tal, e aí muitas pessoas que estudaram o Marco Aurélio entenderam ele como um filósofo pessimista. Mas ele não era um filósofo pessimista, ele tinha um bom casamento, ele era um imperador romano, é porque ele estava escrevendo para ele mesmo, o leitor dele era ele mesmo, a escrita dele é um exercício espiritual. E ele estava falando sobre a vaidade de todas as coisas e sobre como que o mundo é esse lugar que a gente não deve ficar muito seduzido por ele, porque esse era o modo dele criar nele mesmo esse desapego para ver a vida filosófica e histórica. Ele enfatizava essa parte da realidade para que isso causasse um efeito nele, mas não é que ele achava que o mundo era só isso. Entendeu? Então, assim, é um efeito que é causado e é importante. o Pierre Hadot, texto e vida se interrelacionam. E aí, como eu falei para vocês, as pessoas não percebem o seguinte, isso aí tem, na coisa da ética, muita gente entendeu, mas isso vale para todas as disciplinas filosóficas. O Pierre Hadot, no livro que é Filosofia Antiga, ele fala sobre como a física epicurista, por exemplo, ela é um exercício espiritual que tem uma intenção ética também, não é só pensar como é que o mundo é feito pela simples graça de pensar como o mundo é feito. Ao refletir sobre a realidade das coisas, o filósofo, ele sofre uma transformação interior. Então, só para dar um exemplo, quando Epicuro fala que o que existe são átomos de vazio, esses átomos estão caindo, e aí, às vezes, eles dão uma inclinada assim para o lado, é o clínomen, e aí, eles se juntam e criam os infinitos universos, por um puro acaso. O que Epicuro quer alcançar? Quando ele fala disso, ele achava que isso era verdade mesmo, mas ele queria que o aluno, o estudioso do Epicurismo entendesse que ele existe por um puro acaso, que ele não precisava existir, e que isso cause nele, ao ele entender isso, a consciência da alegria mais duradoura e mais profunda, mas ao mesmo tempo muito leve, muito simples, que o ser humano tem, que é a alegria de existir. A finalidade do Epicurismo, quando fala que finalidade da vida é o prazer, e aí o pessoal fala hedonismo, parece que é encher a cara, não, na verdade é um hedonismo assético, você vai viver uma vida muito simples, porque você tem que alcançar esse prazer, que é o prazer de existir, o prazer mais simples que existe, e a física vai ajudar nisso, mas isso vale também para a metafísica de Aristóteles, por exemplo, e aí isso é interessante, porque a gente pega o filósofo do século XIX e século XX falando de metafísica, hoje em dia isso já passou, hoje em dia na filosofia analítica, das coisas que mais estudam é metafísica, na filosofia continental tem pouco tempo que começaram alguns autores a fazer o que eles chamam de giro especulativo ou giro ontológico, então, filosofia continental também voltou a fazer metafísica, mesmo que chame de ontologia, mas está fazendo metafísica, mas durante muito tempo se falou em fim da metafísica, em morte da metafísica, e qual que era a grande acusação de Nietzsche a Heidegger contra a metafísica? É que é uma disciplina árida demais, abstrata demais, que no fim das contas não está falando nada, porque quando você vai falar sobre o ser, tudo é ser, então o ser vai ser a noção mais ampla que existe e, portanto, que vai significar quase nada, o ser é quase o equivalente ao nada e, portanto, você está falando sobre o nada, não faz diferença na vida de ninguém, é uma perda de tempo, então, para que ficar nessa coisa de metafísica? Essa é uma ideia muito corrente nesse período, só que é engraçado porque quando a gente pega o que os antigos falavam sobre isso que a gente chama de metafísica, a gente pega Platão, a gente pega Aristóteles, eles não estão chamando de metafísica, porque o nome é posterior, mas, o próprio nome metafísica para o livro de Aristóteles foi dado posteriormente, mas, quando a gente vê o que eles estão falando sobre isso que a gente chama de metafísica, a gente vê que eles falam que a contemplação metafísica é a máxima felicidade humana, então, isso aqui é muito louco, para os antigos era a máxima felicidade, para os modernos é uma coisa que não faz sentido nenhum, não tem graça nenhuma, o que será que aconteceu? A teoria que todo mundo no fim das contas inconscientemente acredita é que a gente ficou mais esperto que os antigos, mas será que é isso? Será que a gente não perdeu o contexto tal como nesse exemplo do McIntyre e tal como ele fala na ética, o contexto no qual a metafísica faz sentido e a gente só lê o texto, só a coisa abstrata e a gente perdeu o substrato concreto e, portanto, a metafísica não faz mais sentido para a gente por causa disso. E, quando a gente lê os textos antigos nessa perspectiva, a gente vê que, de fato, esse é o caso. Platão, inclusive, falava, essa pessoa tem que estudar metafísica depois de velho. Por quê? Depois de velho, sim, os 40, 50 anos. Por quê? Porque você tem todo um conjunto de pressupostos e você tem que viver essa vida filosófica para essa metafísica fazer sentido. E como que era ensinada filosofia na antiguidade? Você convivia com um mestre carismático, o exemplo de Sócrates em Platão, nos diálogos de Platão, é bem isso. As pessoas ficam encantadas com Sócrates. Existe um Eros aqui. A pessoa admira tanto o seu mestre que ela deseja ser como ele e, para falar como René Gihá, nessa coisa do desejo mimético, que a gente aprende a desejar vendo que as pessoas que a gente admira desejam. A gente, admirando o mestre filosófico, a gente passa a desejar as coisas que ele deseja. E a gente, portanto, redireciona a nossa existência de modo que ela possa alcançar essas coisas. Então, você vê assim, por mais que eles fiquem lá discutindo o dia inteiro, argumento e tal, tem essa coisa profundamente existencial que você pega no convívio com alguém e que se perdeu. Na Idade Média isso continua, tem uma tradição do platonismo cristão, que vai estar lá no Santo Agostinho, Santo Anselmo, Boécio, isso aí são esses que estão. E depois, vai chegar até São Boaventura e São Tomás de Aquino. Eles têm isso, eles têm esse modo de vida. Mas, quando criam as universidades, universidade é um lugar muito bom para a gente aprender teoria. Por quê? Você senta numa sala, cada hora vem um professor, fala uma coisa, vai embora, ele não precisa ser muito legal, não precisa ser muito simpático, não precisa gostar muito dele, você tem que só prestar atenção no que ele falou e aprender teoria. Ou seja, é muito bom para ensinar doutrinas, mas para pensar o modo de vida, não, funciona, funciona, é o sistema antigo, de conviver mesmo, assim, é tipo no diálogo de Platão, é Sócrates lá e um monte de gente andando com ele, você tem os companheiros, as pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, você tem o seu mestre, é um convívio, a palavra grega para isso é sinucia, é estar, é conviver, é frequentar o mestre, e é nessa frequentação que a pessoa vai adquirindo o modo de vida, não é lendo um texto, apesar de que a leitura do texto, as anedotas sobre os filósofos, são importantes, por isso que às vezes eu penso assim, o texto filosófico mais importante da antiguidade é a vida dos filósofos ilustres do Dióris Laércio, que é um monte de anedotas sobre os filósofos, mas você só vai entender o que aquelas teorias querem dizer quando a gente entende qual que é essa vida ideal dos filósofos, porque essas anedotas não necessariamente são históricas, mas assim, são idealizações do que um filósofo é, tal como os diálogos de Platão. E aí, quando a pessoa convive com o mestre, deseja o que ele deseja, ela, então, aquela metafísica, aquela coisa toda abstrata, faz um sentido concreto, é um abstrato que está ligado a um concreto, não é um abstrato puro pairando no ar, uma razão desencarnada. E mais ainda, como eu falei para vocês, a primeira inteligência humana é a inteligência narrativa. A nossa abstração é feita a partir das narrativas e dos símbolos que a gente tem na nossa imaginação. Quando um grego estudava a metafísica de Aristóteles, ele tinha todos aqueles mitos que a gente vê, por exemplo, no Exíldo, na cabeça. E aí, mitos que ele levava a sério. Ele falava, deve ter sido assim mesmo que as coisas aconteceram. E a gente, eu já mostrei isso para vocês, como que a filosofia dos pré-socráticos depois de Aristóteles é uma abstração a partir dessas narrativas míticas. Como eu falei para vocês, a ordem e o caos, essa polaridade vai chegar na polaridade da física dos pré-socráticos e vai chegar na matéria e forma de Aristóteles. quando Aristóteles começa a falar de matéria e forma uma coisa tão abstrata para a gente, os gregos vão pensar logo que no início veio o caos. Eles logo vão pensar no céu e na terra. E aí, então, olha só, esse abstrato não vai ser uma coisa simplesmente abstrata, vai ser uma abstração que explica o sentido daquela coisa concreta. é muito mais forte. Vocês já tiveram a experiência assim, ver um filme e depois vai discutir um filme e aí a gente começa a entender coisa sobre o filme e aí a gente experimenta até mais intensamente o filme. É isso. Você tem um mito grego, aí vem um filósofo e mostra abstratamente quais são os princípios filosóficos que estão pressupostos nessa narrativa. E aí aquilo vai fazer um sentido e o mito vai ficar mais intenso e aquela filosofia vai ter um sentido, não vai ser uma abstração. Para um cristão medieval é a mesma coisa. Não vão ser os mitos que estão, por exemplo, em Exíldo, mas vai ser a narrativa da criação do Gênesis. Então isso é interessante. O modo por excelência pelo qual os medievais explicavam, ensinavam física, filosofia da natureza. Antes de Aristóteles voltar a circular no ocidente medieval e aí começarem a fazer isso explicando a física de Aristóteles, mas antes disso era falando dos seis dias da criação. A gente tem vários textos assim que são, eles são de Exemeron, de Rex grego, Remera dia. Vai falar sobre os seis dias da criação. Ou seja, você está pensando filosoficamente e isso parece assim, ah, que ingênuo, os medievais pegavam a Bíblia e faziam filosofia e aí tem gente falando não tem filosofia na Idade Média por causa disso. Mas é o contrário. Eles estavam fazendo o que tem que fazer porque eles pegavam a narrativa que eles tinham, a narrativa que configura aquele mundo deles e estão pensando a coisa abstrata tendo em vista a narrativa concreta. É o que a gente não faz hoje em dia, a gente acha que a gente é mais esperto, mas na verdade a gente é picurista, a gente comprou a narrativa que está no Lucrécio, no De Heron Natura, mas como a gente não percebe isso, a gente fica na abstração quando a gente está pensando teoria filosófica sobre a natureza, sobre física e tal, e a gente desconecta com a narrativa, com o simbolismo, com a imagem que a gente tem do que o mundo é. A gente também tem uma estrutura mítica, narrativa, que explica o que o mundo é e a nossa filosofia também é uma abstração feita a partir dessa narrativa. Só que a gente não percebe isso e aí a coisa fica mais árida para a gente, porque a gente vive o mito da razão desencarnada. O que é a razão desencarnada? O mito da razão desencarnada é a gente achar que o pensamento filosófico, o pensamento ético, o pensamento político pode ser feito igual ao pensamento matemático. Matemática, sim, a gente pode tirar qualquer contexto e só fazer as contas lá. Mas por quê? Porque matemática diz respeito a uma parte muito específica da realidade que é a quantidade. Se pegou a quantidade, você tirou todo o resto. Aí funciona. mas essas outras formas de pensamento, a filosofia, que quer pensar a realidade como um todo. Ela não pode pensar matematicamente, porque as noções abstratas que a gente constrói elas estão sempre partindo de um contexto concreto. A gente perde esse contexto concreto, a gente perde a perspectiva a partir da qual o abstrato pode ser entendido. Razão humana nunca é uma razão pura, a não ser na matemática ou em casos muito específicos. Ela é sempre uma razão encarnada. E a metafísica também. Quando você vive como um filósofo, você deseja o conhecimento do todo e dos princípios da realidade, a hora que você entende esses princípios e a hora que esses princípios iluminam a sua vida, porque você está vivendo a partir do que você conhece a realidade. isso aí, de fato, é o máximo prazer, a máxima felicidade alcançada pelo ser humano. Só que a situação piora. Na universidade, então, isso se perde. A gente vê rapidamente a metafísica medieval ir se degradando. Isso é muito interessante. O pessoal rapidinho vira nominalista. E se a gente pega os textos da filosofia medieval tardia, a gente nota uma coisa muito interessante que não é todo mundo que percebe. Eles, por um lado, são muito mais refinados e mais técnicos, mais tecnicamente elaborados que os textos da filosofia anterior. É muito mais sutil, muita distinção, muita lógica, e aí parece que eles são melhores filósofos. Mas eles são todos nominalistas já. O que é um nominalista? Um nominalista é uma pessoa que não entende o que é a intelecção e acha que não existem essências, só os seres concretos. Por quê? Porque as pessoas não foram guiadas para perceber isso, para se autoapropriar do modo como a sua inteligência funciona e para perceber esses aspectos mais sutis da realidade. Porque você chega e dá uma aula para um monte de gente, é difícil de entender isso mesmo. No convívio com o mestre, você consegue fazer essas operações mentais mais sutis. A hora que você está lá com o mestre, que você admira, que você leva ele a sério e ele começa a falar, na sua frente, você começa a entender de um outro jeito. Então, rapidinho, o sistema universitário vai fazer uma metafísica que é, de fato, da minha perspectiva, inferior. E aí a gente chega na modernidade com a invenção da imprensa e a situação se agrava ainda mais. Por quê? O que é imprensa? Livro antigamente era muito difícil de você... Você tinha que copiar, era complicado, era caro. Quando tem a imprensa, o seu livro vai ser lido por um monte de gente que você não sabe mais quem é. Você não tem controle mais sobre quem será o seu leitor. O seu leitor não é mais um leitor concreto. Você sabe, é esse tipo de pessoa que vive aqui que eu sei como é que é. É o leitor anônimo, é o leitor abstrato, é o leitor universal. E, portanto, os textos serão dirigidos para esse leitor universal. Então, os pressupostos têm que ser reduzidos ao mínimo. A razão tem que ser a mais abstrata e universal possível, mais desencarnada possível. Porque o leitor, modelo, para quem se está escrevendo, não é um leitor desencarnado também. A transição é Descartes na filosofia. Ele, por um lado, já está fazendo isso, ele está querendo provar lá a ordem de razões, a coisa bonitinha, mas, por outro lado, ele não está fazendo só isso. E isso é interessante. Tem muita gente que leu Descartes assim, como se fosse um puro filósofo moderno que tem sua teoria, seus argumentos, sua ordem de razões. Mas, o nome do livro dele é Meditações. Meditação é um nome para isso que os antigos e medievais faziam, que é pegar uma ideia, um texto, refletir nele até que esse texto, de algum modo, entrasse na alma dessa pessoa e transformasse a alma dessa pessoa. Quando o Descartes chega e fala que o que ele queria é que cada pessoa lesse cada meditação durante um mês e ficasse um mês numa meditação, a gente não entende isso, porque, na verdade, todo mundo pega, passa uma tarde lá, faz lá o esqueminha e entendeu. Na parte argumentativa, você não vai ficar um mês em cada meditação. Mas, por que você vai ficar um mês em cada meditação para o Descartes? Porque aquilo, cada meditação, é um exercício espiritual. Você vai ficar um mês naquela meditação até que ela se transforme. E isso demora um mês, pelo menos. Não vai ser uma tarde. Entendeu? Então, as meditações, elas são um texto bem parecido com os textos medievais. O Descartes, ele se filia, ele mesmo, talvez não tenha percebido o quanto, a essa tradição agostiniana da filosofia como um modo de vida e na qual existiam exercícios espirituais mesmo. Só que as pessoas começaram a entender de outro jeito. O nome do texto parou de fazer esse sentido. E a gente pega o Spinoza, o Spinoza é interessante, ele está querendo ensinar a filosofia como modo de vida também. Só que para esse leitor anônimo universal. Então, qual que é a solução que ele encontra? Ele vai fazer isso ao modo geométrico. Como eu falei para vocês, a razão matemática, ela é a razão que pode ser desencarnada. Então, o Spinoza tentou ensinar metafísica via razão desencarnada. E deu mais ou menos certo, só não deu muito certo. Mas um pouco deu, o Spinozismo é o... Todo mundo é meio epicurista e quando fica meio místico vira meio Spinozista hoje em dia. Então, assim... Mas é isso, a partir daí, então, a razão vai ser entendida como a razão desencarnada. Tem que chegar na razão pura do Kant. A razão já está lá pronta antes do concreto. Essa é a coisa mais anti, a história é que a anti-platônica do mundo. A gente, inclusive, lê Platão, o Partidicante, achando que é também assim, tem as ideias lá e isso que é importante. Não, não é isso, eu vou chegar, é onde eu quero chegar. Então, isso é muito importante para a gente entender a filosofia e a filosofia antiga. A metafísica, à medida que ela vai sendo exposta do modo mais desencarnado possível, ela vai virando uma pura abstração que, no fim das contas, não vai fazer nenhum sentido. Você vai ler aqueles manuais de metafísica e aquilo vai parecer uma coisa chata. Quando, na verdade, para um antigo e para um medieval, estava falando sobre as coisas mais importantes. Não são aquelas coisas que estão distantes da gente. São as experiências mais imediatas que a gente tem. Que é a experiência da realidade a experiência do bem, do belo e do verdadeiro. São nessas coisas que nós nos movemos, somos e vivemos. A gente, o tempo todo, está buscando o bem, o belo e a verdade. Isso é ser um ser humano e não um simples animal. É viver metafisicamente. É estar imerso, para usar a expressão do Jean Val, numa experiência metafísica. e a metafísica serve para a gente tomar consciência dessa experiência que a gente está vivendo o tempo todo quando a gente faz qualquer coisa. Quando a gente fica lendo Twitter lá e xingando, por que a gente está xingando? Porque a gente está pensando no bem ou no mal que está contido naquilo que foi escrito ou no fato que está sendo relatado. Entendeu? A gente está sempre imerso na experiência do bem ou na falta do bem que é o mal. Isso vale para a verdade, isso vale para o belo. A gente está sempre buscando o belo. A hora que a gente não está fazendo alguma coisa para sobreviver, a gente está fazendo alguma coisa para estar próximo do belo. Nos vários sentidos, nos vários jeitos que dá para fazer isso. E é isso que é metafísica, é se apropriar dessa experiência. Mas quando ela vira razão desencarnada, a gente perde essa noção. O Heidegger, quando faz toda aquela coisa dele no ser o tempo e depois na obra toda dele, ele está querendo é isso. Só que ele está falando a metafísica que fez a gente não buscar isso, essa experiência do ser, essa experiência imediata do ser, preconceitual. Mas na verdade não é isso, é porque ele está lendo Platão, ele está lendo Aristóteles como se ele estivesse lendo Spinoza ou um filósofo contemporâneo a ele. Ele perdeu o contexto e aí quando ele vai ler o antigo, ele não entende que o contexto está lá e aí parece um manual igual a esses manuais que a gente tem aqui. e aí não faz tanto sentido. Essa é a questão. Ele está projetando o modo de vida filosófico dele na universidade alemã do século XX na experiência de um aluno de Platão, um aluno de Aristóteles e um aluno de Plotino. o modo de vida importa. E é assim que a gente deve ler Platão se a gente quer entender Platão. Platão, ele não é bobo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não fez diálogo porque de frescura, ele fez diálogo porque ele estava fazendo uma filosofia encarnada. as conclusões abstratas às quais ele vai chegar elas sempre partem de um contexto concreto que está enunciado dramaticamente narrativamente nos diálogos. É sempre assim. Então, por exemplo, quando na República as pessoas com quem algumas delas Sócrates está conversando foram pessoas que foram perseguidas e às vezes até mortas por certos regimes atenienses. O próprio Sócrates. Eles estão falando sobre a cidade ideal e as pessoas que estão falando sobre isso são pessoas que foram mortas por uma cidade que não era ideal. Entendem? Ou seja, aquilo que parece vamos fazer uma teoria política estamos no botequim é comunismo ou capitalismo? A coisa mais abstrata assim. Não. Ele está falando de uma coisa que era mortalmente importante para aquelas pessoas. como diz Léo Strauss a grande preocupação da filosofia política de Platão é pensar em qual cidade o filósofo não seria morto. Eminentemente existencial. Isso vale para tudo nos diálogos. Quando no Laques Sócrates está querendo investigar o que é a coragem ele está conversando com um general um cara que é o cara mais corajoso que tem e que ele não vai saber o que é a coragem mas ele é corajoso. ele vive a coragem então o que Sócrates está querendo fazer aqui no Laques ele está querendo fazer com que a pessoa corajosa entenda o que ela é. Entendeu? É uma autocompreensão não é assim o que é a coragem no abstrato é que a pessoa corajosa entenda intelectualmente se apropria intelectualmente da experiência que ela já tem. E aí isso não dá certo porque na verdade o Laques como esses diálogos aporéticos é um convite à filosofia de Platão então você vai parar naquela hora que dá vontade de continuar. O cara achava que sabe o que era coragem e não sabe então parece que terminou assim mas aí a pessoa que leu fala agora eu quero saber então você é só você ir lá na academia de Platão matricular não tinha matrícula e vai dar certo entendeu? É tipo uma propaganda mesmo. Isso vale como eu falei para todos os diálogos. Na verdade gente a gente lê teoria das ideias de Platão como razão desencarnada parece a coisa mais que não tem nada a ver né mais abstrata e parece que platonismo é uma abstração as ideias são o que há de mais concreto mais real e mais importante na experiência humana é isso que Platão está querendo dizer. A ideia que ele está estudando não é a ideia sei lá da árvore a ideia do da barata é a ideia do belo é a ideia da justiça é a ideia da coragem ele está falando daquelas coisas que são as coisas mais importantes na existência humana para aquelas pessoas daquela época e para a gente também. São essas as ideias que importam para ele. Mesmo no sofista que ele vai pegar a ideia do mesmo do diferente do ser e tal isso tudo parte de uma reflexão sobre quem é o sofista e portanto indiretamente quem é o filósofo. você vai entender essas ideias para você entender quem é aquela pessoa que tem aquele modo de vida. Entenderam? Então na verdade o que é uma ideia? É um foco de luz num aspecto da existência. É isso. Você vai estar vivendo e entendendo o que você está vivendo e não vivendo meias cegas como um sonângulo. É isso que é a teoria das ideias. você vai entender o que é justiça não é que é interessante a questão da justiça é para você não ser morto. Entende? É isso. É isso que é platonismo. E é por isso que Platão escreveu diálogos por isso que esse diálogo tem um contexto dramático por isso que cada coisa desse contexto dramático significa muito para o entendimento desse diálogo. tem por exemplo um diálogo muito interessante eu estava lendo outro dia relendo o Teteto ele é um texto sobre teoria do conhecimento ele refuta várias teorias lá correntes da época e termina por ético ele não consegue definir o que é conhecimento. Só que é muito interessante esse texto e muito sutilmente enganador porque por um lado de fato ele não chega a uma explicação adequada do que é o conhecimento. E o pessoal quando lê o Teteto o pessoal que gosta de ler o Teteto é o pessoal que mexe com a teoria do conhecimento o pessoal de filosofia analítica então pega o argumento faz bonitinho lá a argumentação bem legal só que a grande pegadinha do Teteto é que eles não falam não tem uma boa teoria do que é conhecimento mas eles mostram o que é conhecer. É no Teteto que vai falar sobre a maieutica socrática que é a pessoa que está no diálogo na dialética na prática dialética com Sócrates ela vai no momento parir a ideia parir o entendimento vai dar a luz ao entendimento e vai sofrer dores de parto antes disso ele explica como que a gente faz para conhecer ele explica o modo de vida no qual o conhecimento se tornará uma realidade para nós mas ele não explica o que o conhecimento é então na verdade ele não tem uma teoria mas ele tem uma coisa ainda melhor do que uma teoria ele está descrevendo como a gente faz para conhecer e conhecer é assim mesmo quando a gente está tentando entender uma coisa difícil não é? dói um pouco assim e aí de repente a gente fala a expressão para nascimento de filho dá a luz mas é isso a gente de repente acende uma luz na nossa mente e a gente entendeu uma coisa ele mostra mas ele não explica então sempre nos diálogos Platão são assim e eu queria falar do banquete para a gente entender isso tudo e o que eu quero falar é o seguinte então qual que é o caminho para a gente metafísica fazer sentido para a gente é o caminho que está traçado no banquete de Platão tem um artigo do Gregory Vlastos o Vlastos ele ficou famoso porque ele pegou a filosofia antiga platonismo e conseguiu transmitir isso para esse público da filosofia analítica então ele pegava as teorias os argumentos mostrava era interessante todo mundo gostava voltaram a levar a filosofia antiga a sério e tal só que aí por exemplo ele tem um artigo na qual ele comenta a teoria platônica do amor que estaria no banquete e que estaria por exemplo no Lízias e ele vai falar o seguinte olha essa teoria ela não é boa ela é incompleta porque Platão está falando sobre o amor por uma coisa abstrata uma ideia e o amor na verdade no modo mais profundo é amor por uma pessoa que é irrepetível a Marta Nussbaum vai entrar nessa discussão com o Vlasio vai falar tá Platão de fato não tem uma boa teoria do amor mas na hora que tem o discurso do Alcebíades no banquete Alcebíades vai falar sobre o amor que ele tem por Sócrates que é uma pessoa única e irrepetível então isso vai estar lá de algum jeito mas a questão é a seguinte Platão não está querendo apresentar uma teoria platônica do amor no banquete o banquete não é um tratado sobre o amor o banquete é um diálogo no qual o elemento dramático é muito presente e muito importante sobre o que é a filosofia e sobre qual é o papel do amor no caminho filosófico por isso que ele não está fazendo uma explicação exaustiva do que é o amor na verdade o banquete é uma contrapartida existencial ao caminho de educação do filósofo que é traçado na república a república vai falar o que tem que estudar o banquete vai falar como que você vai viver para chegar e conseguir fazer isso aqui chegar até lá a contemplação filosófica mais elevada então esse contexto dramático do banquete ele é muito importante para a gente entender o que o banquete é se a gente esquece dele se a gente tenta buscar a teoria vai ficar esquisito porque Platão nunca quis apresentar uma teoria ele quis apresentar um modo de vida explicar como que esse modo de vida será realizado